Essa menina livre que Deus chamou Essa mulher de sol que se deu e amou Essa viola amiga que harmonizou guerra e liberdade Essa bruxa santa é veracidade e não vai partir Não vai morrer Essa verdade santa e fez por nós O coração e a carne e o bem e o mal Essa paixão de vidro que abriu o peito de quem sofria E abriu a flor para o que não sabia Não vai secar, não vai calar E esses amantes livres que já nasceram Vão ser iguais no amor homens e mulheres Vão ser o mesmo barco do mesmo chão A mesma porta aberta com a mesma mão Lá fora a mesma chance e o mesmo perdão Vão ser o mesmo barco do mesmo chão Que não vai amar E que faz dois amantes, dois desiguals E que na tua conta não entre mais essa diferença E faz tu casa na companheira Que vem somar e vem amar E essa menina linda que se deu um chamou E essa mulher de sol que se deu um chamou Essa viola amiga que amunizou guerra e liberdade Essa luxa santa, a velocidade não vai partir Não vai morrer Vai viver no mundo que está dormindo Não vai morrer